Infravermelho longo. Há quanto tempo você não toma aquele solzinho gostoso na hora da manhã ou ao final da tarde? Médicos e especialistas na área da saúde recomendam este hábito para uma vida mais saudável e duradoura. Isso porque os raios de infravermelho longo emitidos pelo sol são facilmente absorvidos pelo nosso organismo e geram a energia necessária para o nosso corpo, ajudando principalmente na produção de vitamina D, essencial para a vida. Mas com a correria do dia a dia, raramente usufruímos dos benefícios naturais proporcionados pelo sol, não é mesmo? Pensando nisso, a Sono Quality traz os benefícios do infravermelho longo para o seu colchão. Através da mais alta tecnologia, partículas de infravermelho são impregnadas por todo perfilado, isto é, a camada superficial que recobre o colchão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O infravermelho longo emite ondas semelhantes à frequência das ondas do sol da manhã, estimula as macromoléculas de água existentes no nosso organismo e promove a troca de substâncias que levam nutrientes e removem toxinas. Basta deitar no colchão Sono Quality e usufruir destes benefícios. Além do mais, esta tecnologia ajuda a melhorar a circulação sanguínea, diminuir a formação de placas de gordura no sangue, evitar a formação de radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce. Indicado para todas as idades. Infravermelho longo, a tecnologia natural que trará mais saúde e qualidade de vida.